pergunta pra ele como se faz o experimento que deixa o galão de água ficar minúsculo daquele vídeo lá tem esse vídeo pra passar aí? esse é um dos professores de física, o que viralizou ele trabalha ainda lá na plataforma EAD e é uma diminuição de pressão interna então ele pega ele vaporiza, é isso, é um dos vídeos tá baturma? botou, o que ele vai botar lá? será que é álcool ou é spray de desodorante? é álcool o cara que mexe com química ele tem que ser meio doido né? não tem como tá de terno em gravata falando sobre isso tem uns engravatados da química ele vai colocar um alquim ali álcool normal ele tá no, é? tá aí dá uma chacoalhada pra pra volatilizar bem, né? que o que entra em combustão mais facilmente é o gás, né? falando pra galera fazer em casa tá, meteu o álcool ó tá balançadinho mistura por que que tem que misturar bem? pra mim ficar, né? pra acumular o álcool e depois pegar a pola do dente e isso que eu tenho ah, lógico a reação é mais rápida também não, mas você só tá balançando o álcool dentro de um galão é isso que ele tá fazendo tem mais nada, né? porque ele tá gerando vapor, né? do álcool tá volatilizando o álcool que tem lá a combustão é muito mais é por isso que aquela história do do carro, né? é pior você ter um carro com tanque vazio que aí ele pega fogo do que com tanque cheio, né? gasolina ali na fase líquida a combustão é mais lenta agora se tiver na fase gasosa é mais chance de explosão também a reação na fase gasosa é muito rápida ela fica fica quando tu balança álcool gera gás ele evapora, né? ah, tá ele volatiliza que é isso que eu não tava conseguindo sacar quando tu pega um álcool e balança ele começa a tá ele volatiliza é por isso que às vezes a galera faz esse experimento já com desodorante, né? pega o desodorante lá aerossol joga lá dentro já é vapor mesmo e aí puf tá com a fogo lá e agora ele vai fazer o que? vai meter fogo? é, ele pegou a gente com um papel ali só pra caraca, uma pistola ali porque ele poderia jogar direto um fósforo, né? mas a gente tá optando ali por queimar o papel primeiro e depois acho que não deu muito certo a primeira pegou aí depende um pouco da concentração do álcool, né? por isso que com com desodorante é mais fácil mais rápido o que é concentração do álcool? concentração é o quanto de álcool você tem na minha... ah, concentração é, concentração tá, tá desentendido o quanto de álcool tem ali dentro isso agora vai, hein? agora beleza aí ele tapa ali, ó com a mão com a mão beleza tá aí a origem do pônei fizeram isso com um cavalo o pônei peidou o cara botou a mão ele ficou naquele jeito ficou parecendo um tubo de Listerine é é verdade boa um tubo gigante de Listerine a fábrica de Listerine são vários caras colocando fósforo botando a mão assim começa redondo eles colocam a mãozinha e por que que isso rola? por que que ele encolhe? então como a pressão quando você tá com fogo ali você tem a reação de combustão aí você acaba gerando gases CO2 e água daquela reação que você tava vendo lá no início e ele acaba saindo de dentro do recipiente então há uma diminuição da pressão interna lá dentro então a pressão interna lá dentro fica menor e aí quando você põe a mão é como se a pressão externa aqui do meio externo da garrafa meio que fizesse com que a parede forçasse a parede pra dentro então você tem uma diminuição da pressão lá dentro é como se você estivesse pegando a garrafa se fosse possível ou uma garrafa de águas essa daqui ainda é meio dura mas se você chupar a garrafa ela vai diminuir a pressão interna lá dentro e vai colapsar a parede então ao invés de você fazer isso com a mão você faz lá o gás entrar em combustão na combustão ele começa a sair os gases daqui de dentro a hora que você põe a mão e tapa aqui a pressão lá dentro fica menor do que aqui de fora e o próprio gás a própria atmosfera faz o mundo esmaga a garrafa que é o que acontece com a gente a gente está sendo esmagado pela nossa atmosfera que a gente não sente está acostumado agora se a gente for lá viajar com a espaçonave do cara lá pode ser que a gente flutue isso por conta da pressão ali ser muito menor aqui a gente está sendo sempre esmagado sempre esmagado pela coluna de gases parece que não mas a gente tem uma pressão muito grande em cima da cabeça é doido né é que nem aquele a cena final dos jogos mortais alguns jogos mortais que o cara termina sendo esmagado pelas paredes a gente vive isso sem perceber sem perceber mas é de buenas é um pouco triste né a vida depois que tu conhece muito sobre a vida tu não acha um pouco triste? depende do modo como você interpreta né triste triste não pode ser as vezes você fica feliz você fala pô beleza esse é um fenômeno bacana o que que te deixa feliz quando tu vê alguma coisa sobre química e que tem a ver com a vida tem alguma coisa que te deixa feliz e outra coisa que te deixa triste? não acho que quando eu vejo quando eu consigo interpretar o fenômeno na minha frente isso me deixa feliz sabe eu olho ali e faço assim pô eu mais ou menos entendo o que está acontecendo ali né e mais legal ainda é poder falar sobre isso aí né você fala olha está acontecendo isso tá é isso que está acontecendo ali você consegue botar num papel né é muito bonito é igual uma emoção uma emoção às vezes é difícil você interpretar e falar ó é isso que eu estou sentindo estou sentindo raiva estou sentindo não sei o que agora numa reação química você olha a reação você fala pô é isso que está acontecendo aí você vai lá coloca no papel e fala pô é isso aí então é uma coisa bacana nesse sentido né não sei o que está acontecendo 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 não sei o que está acontecendo